Uma hora dessa ainda tá de camisola, ó. Tá aí uma coisa que eu detesto, ó. Deus me livre, eu detesto. E essa caixa, quem mandou? O que é isso? O que é que tá rolando? Duas coisas, né? Isso aqui é um convite de casamento à Prada. Coisa linda. Quem é? Da Solange Almeida, será? Né? A Solange Almeida me disse que ia casar. E aqui a Prada. O que é que tá rolando? Que chamego é esse, Prada? Que você tá comigo. Sabe que é uma das mesmas marcas, né? Ó, ixi. Que essa aqui é a nova coleção? Convite de casamento também, Prada? Não. Tão legal receber esse carinha dessas marcas, sabe? Que eu gosto tanto, que eu uso tanto. Quero ir pros desfiles do... Que tem em Paris. Eu sei que vão me convidar. Querido Luiz Carlos, é um prazer te convidar. É, pra descobrir a nova coleção masculina. Legal, compro muito, ó. Champanhezinho. Que massa, né? Pra você ver o que é um marketing de uma marca, né? A pessoa faz questão de mostrar. Tão bonito, organizado que é. Por isso que é um chocolatinho. Adorei, é um quadrinho. Cheguei na Louis Vuitton, disse a vocês, né? Falei o dedo pra vocês, que o cara falou, né? O vendedor. Caramba, suas roupas são as mais procuradas aqui. Eu quero ir pros desfiles de Paris. Levado por eles. Eu vim pra mim, pessoal. Vem com o cara com esse convite de casamento. Doce Maria, do Rebelde. Perdigão. Perdigão, conheça do... Será que é do Barreira, gente? José Ailton? É, meu filho. Tá pensando o quê? O menino de vocês é da moda também. Lança tendência. É massa isso, né? É, ai. Ancioso pra Nova York. Eu tô ansioso demais. Eu gosto demais, gente. Me deixem, eu gosto demais. Esse é um lado grande meu também. Aí eu conheci o Bruno Astuto. Lá, né? Você lembra do Bruno Astuto? Que ele é da... Que trabalhou muito tempo com a Ana Maria Braga? Ele tava lá na Forbes, assim. Cara, fantástico. Ele quem rola nesse negócio de São Paulo... De Paris Fashion Week. Leva o povo daqui do Brasil pra lá. Eu quero ir. Quero sim. Eu gosto de moda. Eu gosto. Não adianta. Desde sempre. Eu gosto. E vendo muita moda, sabia? Vocês ficam parecidos. Ela foi passear. O que foi que ela fez hoje, Laércio? Ah, não. Ela já ligou pra mim. Já foi fazer... Você tá em casa. Para de fazer a chata. Só um minutinho. Só um minutinho que ela pediu. Ela tá querendo água. Dá licença. Gente. Só um minutinho. Vava o água. Tá na sua hora d'água. Água de coco, Vava. Fez o quê? Passeou pela praia? Ela passeou muito. Ela exigiu. Queria ver o mar. E ela tá muito nervosa com tudo que tá acontecendo. Com essa questão de você ser Forbes. Ela comentou alguma coisa, Laércio. Ela comentou. Isso aqui é tudo jóia, querido. Ela passou esse tempo todo passeando, né? Ela falou que ela ligou pra mim quando você postou lá que Vanessa da Mata tá tocando. Ela ficou sabendo de Vanessa da Mata. Por que não colocaram um vestido meio praiano pra eu escutar aquela mulher que eu sou... Mas sabe o que ela adora MPB? É, não. Ela disse... Você pensou no... Menino, que fechação. E botou pra combinar com o pai, não foi? Isso aqui é tudo jóia. Ela exige, viu? Ela se não coloca... Ela fica nervosa. Ela gosta de pérolas, né? Ela ligou pra mim. Ela disse assim, eu quero ir com o melhor vestido do mundo. E ela tá louca. Então, vai virar o cu pro seu pai, é? Vava o e outra coisa, né? Viagens internacionais. Você agora vai... Eu soube que ela quer ir pra neve. Tomou que você domina o mundo. Agora ela tá entendendo isso tudo. Você sabe que ela pediu pra eu colocar ela de carrinho hoje pra olhar o mar. Porque ela disse que... E eu vi ela feliz, né? Ela fica feliz, né? Ela fica rica. Aqui ela fica com cara de cu. É impressionante. Olha a bolsa dela. Onde ela bota os dólares. Que ela diz que você vai trazer do fora do país. Passado pra Valentina Prado. Papai é Forbes. Como é, Valentina? Como é? Ele fala realmente com ela. Ela disse que você tá um deboche com esse cabelo, com as pérolas. Que olha pro mar. Ela tem comentado. Porque ela só fala as coisas pra você. Pra mim, ela faz cara de que bate cara. Não, porque ela disse assim. Que ela nesse exato momento, ela tá passando por muitas coisas na cabeça dela, né? Ela não quer mais Clem Henrique, não é? Não, ela pediu um de chance um pouquinho. Ela disse que nesse momento, ela... Ela quer fazer lipo, Laércio. Quer fazer lipo. E ela disse assim. Laércio, assim, foi o... Sabe se o momento ferrado, eu tenho que casar? Ela comentou, né? Eu sempre senti que ela nunca gostou de Clem Henrique. Aí eu falei, menina, você tem filhos. Ela não dá ousadia aos filhos, Laércio. Ela disse, eu quero viver. Eu quero ser livre. Eu quero viver a vida. Ela comentou isso. Eu estava em João Pessoa, quando ela me ligou, três e meia da manhã, mandando botar... Três e meia. Eu fiquei louca. Ela disse que eu não aceito passar o Reveillon sem... Eu disse, Valentina, deixa de brincadeira, mulher. Eu estou aqui curtindo o momento. Ela disse, você trabalha para mim. E o pior que você trabalha para ela mesmo, né? Eu disse, Valentina... A cachorra não vira a cara para a gente. Como é que pode uma cachorra mentira dessa, hein? Que papai... Que papai? Ela me desconsiderou. Ela só quer gastar meus dólares. Ela disse o seguinte. Ela disse, eu não preciso mostrar para meu pai que tenho sentimentos por ele, porque eu sou igualzinha a ele. E eu que sou o dono dela. A cachorra vira a cara para mim o tempo todo. Ó, Valentina, me dê uma lambida. Ela quer fazer botox, que ela disse que você fez rosto. E ela disse que você está louca da vida, porque... Amigo, você está muito bonito. Eu fui olhar uma foto minha com você. Você não era gente, não. Você era igual a Joelma. Eu estou lhe dizendo. Eu era igual a Joelma. Mira, meu filho, vocês não eram de Deus, não. Aí o mundo criou. Aí o dinheiro, amigo. Você ficou lindo. O povo está comentando, mesmo que eu estou bonito, o povo está comentando que você é a explosão do mundo. O Brasil já não dá. Por isso que você está indo embora para fora. É Forbes, meu amor. Quando você chega na Bíblia do mundo do indiferimento como Forbes, a gente sabe que a gente está na hora, meu amor. O mundo é ela que debocha. Ela que debocha, ela faz a gente saber que é rica. Ela sabe que ela é rica. Gente, está para nascer uma cachorra que pareça mais comigo do que essa cachorra. Menina, e agora com cabelo louro? Esquece. Ela é louca, é? Ela é louca, meu amor. Eu vou falar a verdade para você. Você tinha aquela barriga quebrada, aquela coisa feia. Na verdade, você não incentivava ninguém a ficar bonito. A realidade, vamos ser sinceros. Você fazia humor, mas beleza não tinha. Entendeu? Aí agora você mostrou para o que você vê. Você é fã de um homem que não se cuida, que é feio. Aí eu não queria lhe dizer, né? Para não lhe deixar triste. Olhar para você, aquela barriguinha meia quebrada, aquela coisa assim. Aí eu depois, quando eu comecei a olhar para você, do nada você ressurge. Um apartamento milionário, uma coisa grande, Ferrari. Meu amigo, parece que o mundo foi criando o quadro do cobra. Foi uma coisa assim, louca. Você começa a abrir champanhe de 70 mil reais. 100 mil reais, eu sei entender. Aí ela se senta em casa, olha. Aí gosta de luxo essa cachorra, viu? Olha, olha, olha. Liga. Ó, ela, ó. Pronto, aqui, ó. É luxo essa arma, Valentina? Pelo amor de Deus. É não, ela gosta mesmo. Não, ela tá vendo se o tecido, na verdade, é o que ela provou. Ah, e é? É, ela é assim. Ela disse a mim... Ela tá verificando. Ela hoje pegou assim... Amigo, vamos... Aí eu disse, pensava, Val, ela me acordou ontem duas horas da manhã para escolher essa... A manga dela é bufante, viu? Eu percebi. Aí ela disse assim, eu quero... Eu quero chegar bem linda na casa de papai, porque papai tá um sucesso. E eu tava com saudade dela, tu acredita? E ela cantando a música de Vanessa da Marca. Ela cantou. E ela cantava... Aí eu disse, o que é isso? Eu falei, esse é um show particular que meu pai fez. Que loucura, tá exorcista, Edna? Que loucura, tá exorcista, Edna?